Fala pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, você que está pensando em irrigar a sua pastagem, que está pensando em desenvolver o seu projeto, muito cuidado, tem algumas peças que são muito boas, às vezes boas de preço, às vezes boa disponibilidade, mas muito pouco durável. Eu vou falar agora de uma experiência desse cliente aqui que eu estou visitando. Esse projeto já está funcionando há mais de oito anos, porém, ele está com a mistura de Aspessoa. Esse Aspessoa aqui, vai começar o funcionamento dele agora, vocês vão perceber, ele é o Aspessoa da Naandandien, chamado Super 10, meia polegada. Aqui dentro, pessoal, eu vou mostrar depois para vocês, ele tem uma bolinha de metal. Essa bolinha é responsável por fazer o giro dessa parte de cima, ok? Porém, o proprietário aqui já substituiu grande parte dele em menos de seis anos. Ele falou que começou a substituir, por quê? Essa bolinha acaba danificando, tá certo? Depois que ela danifica, ela gera um certo transtorno. Deixa eu ver se eu consigo já abrir aqui para vocês. Vou pedir o nosso produtor aqui, o Vitor. Aqui dentro tem essa bolinha, tá vendo? Então, essa bolinha gira, conforme ela gira, ela vai girar essa cabeça aqui, tá? Ela vai girar essa cabeça, ó pessoal, que é ao vivo, tá? Nós aqui não... Deixa eu molhar aqui, senão eu vou molhar tudo. Então, por exemplo, se esse bocal tivesse entupido, eu teria que abrir ele para fazer esse formato aqui. O bocal dele, gente, não tem nenhum problema com relação à distribuição. Ele tem um bocal, ó, para longe, um bocal para perto. A distribuição não é o problema desse material. Porém, se você está pensando em fazer ferro de irrigação, a ferro de irrigação, ela vai corroer essa bolinha que a gente vai chamar, que é essa esfera de metal. E essa corrosão dessa esfera de metal, ó, vou mostrar aqui para cá, o que é que vai acontecer? Ela vai travar. Ó, escuta o barulho aqui, ó. A bolinha está girando e batendo. Ela que vai fazer, ó, esse movimento. Está vendo o movimento aqui, ó? Porém, se tem desgaste, vai ficar mais difícil de acontecer. Entendeu? Então, no geral, no geral, opinião do Enoch, gosto muito, mas eu não recomendo você utilizar esse sistema se você tem ferro de irrigação. Ou as pessoas super 10, eu só recomendo se você não quer aplicar a ferro de irrigação. Porque o elemento giratório dele entra em contato com a Fert, vai corroer e vai ficar travando. Isso são palavras desse produtor que está aqui. E se você quer fazer o seu projeto certo, de uma maneira, escolher os melhores emissores, tal, me chame aqui, escreva aqui nos comentários. Eu quero o meu projeto de irrigação, que a nossa equipe vai projetar o seu sistema de irrigação da melhor forma possível. Beleza? Pessoal, a AgroOceão é a minha empresa de dimensionamento de projeto de irrigação. Tem toda uma equipe especializada de profissionais de altíssimo nível para fazer a sua irrigação de aspersão funcionar. Um forte abraço. Um forte abraço.